A Marcha de Euron e o Julgamento de Ellaria Em Porto Real, Euron Greyjoy desfilava triunfante pelas ruas, desfrutando dos aplausos por sua recente vitória e pela captura de três prisioneiros, Ellaria Sandy e sua filha Tiene, além de Yara Greyjoy. A população os recebeu com xingamentos e jogou vegetais podres nos prisioneiros. Euron, em um ato de arrogância, levou seus prisioneiros até a Sala do Trono, onde Cersei Lannister os aguardava. My Queen, please accept this gift on behalf of all of your loyal subjects in the Iron Islands, Euron disse, oferecendo os prisioneiros a Cersei. Ellaria, ainda desafiadora, cuspiu em Cersei. Euron, impaciente, pediu a Cersei que cumprisse sua promessa de casamento, feita caso ele ajudasse a combater Daenerys. Cersei, no entanto, adiou o casamento para após a guerra, mas garantiu que ele teria o que queria em breve. Euron se retirou após fazer uma reverência exagerada. Ellaria e Tiene foram então levadas para as masmorras. Em retaliação pelo assassinato de sua filha Myrcella, Cersei envenenou Tiene com o mesmo veneno. Ellaria foi forçada a assistir, presa e impotente, enquanto sua filha morria lentamente e seu corpo se decompunha. Planos e compromissos em Pedra do Dragão Em Pedra do Dragão, Daenerys estava focada em conquistar os Sete Reinos e sentar-se no Trono de Ferro, enquanto Jon Snow estava mais preocupado com a ameaça do Exército dos Mortos. As divergências entre eles eram evidentes e frustrantes para ambos. Apesar de Jon se recusar a jurar lealdade a Daenerys, ela permitiu que ele minerasse vidro de dragão na ilha e forneceu trabalhadores e ferramentas para a extração. Para Jon, isso era uma grande ajuda, mesmo que não fosse o apoio militar que ele esperava. Ao saber da derrota de sua frota pelos Homens de Euron, Daenerys considerou atacar a frota inimiga com seus dragões. Embora seus dragões fossem poderosos, ela mesma era vulnerável. Tyrion Lannister conseguiu convencê-la a desistir dessa ideia perigosa. Enquanto isso, o Exército dos Imaculados, liderado por Verme Cinzento, havia chegado a Castel Lihoc e se preparava para tomar a fortaleza.